Hi babies, voltamos, né? Vou tentar falar um pouquinho mais baixo porque é de madrugada e tá todo mundo dormindo Mas eu vou responder pra vocês algumas perguntinhas, a gente pergunta que eu coloquei lá na rede vizinha Sobre as perguntas do terceiro trimestre, porque sim, eu já estou no terceiro trimestre, já está acabando Então vamos lá pra não enrolar, tem bastante pergunta A Vivi Stephanie perguntou como tá sendo o meu terceiro trimestre E assim, não tenho nada do que reclamar, mas tá muito cansativo, minha pancinha tá muito pesada, muito mesmo Eu tô com quase 15 quilos a mais, então tipo, eu amo estar grávida, eu sei que eu vou sentir falta de estar grávida Mas eu quero que acabe A Keilari perguntou como que foi descobrir minha gravidez e assim, não foi nem um pouquinho fácil Eu acho que o meu processo de aceitação durou alguns meses, eu fiquei alguns meses assim, impactada com a notícia Só sabia chorar, tipo, no começo, porque realmente a gravidez mudou a minha vida por completo Hoje eu consigo entender o propósito, sabe, de Deus na minha vida Só que no começo foi um pouco impactante demais A Sarah, eu acho que a Sarah é o nome dela, né, perguntou se teve estria, se usou algum creme O que eu tô usando nessa reta final Eu tô com estria nos seios, assim, bem no biquinho do seio, assim, em volta, começou a estourar algumas estrias Aqui, não sei se vai dar pra vocês verem, entre o meu umbigo e aonde eu tinha o pierce no umbigo também Deu estria E nas laterais, assim, da bunda Na barriga, por enquanto, ainda não saiu Só aqui, né? E o que que eu tô usando? Eu uso alguns produtinhos Vou deixar aqui pra vocês o link que eu postei um vídeo lá na minha rede vizinha Falando sobre os produtos que eu usei Vou deixar aqui pra você dar uma olhadinha, Sarah E bastante pergunta repetida pelo que eu tô vendo Privi Bibisa, não sei o nome dela, perguntou se já parou o enjoo Eu quase não tive enjoo No segundo, assim, eu tive um pouquinho mais de enjoo, mas quase não tive O que eu tenho mais é azia mesmo, bastante azia A Ana Cara perguntou quanto que eu vou ganhar o bebê Tá muito próximo, tá bem próximo mesmo A Michelle perguntou a mesma coisa, se eu tive estria e o que que eu usei pra não ter Eu acho que estria, gente, é mais a sua genética mesmo Não adianta eu passar vários produtos pra vocês Se você tiver que ter, você vai ter, igual eu Meu peito não cresceu muito e mesmo assim deu estria no meu seio A Isa perguntou se eu tô sentindo contração E sim, eu estou sentindo contração desde o sexto mês, gente Desde meus seis meses eu já sentia muita contração de treinamento A Clary perguntou se eu vou ter parto cesárea ou normal Quando ele vai nascer E se eu vou mostrar ou se eu vou esperar um pouquinho Eu pretendo ter uma cesárea agendada Estou correndo pra ver se consigo agendar essa semana Mas se acontecer do bebê adiantar Eu vou tentar ter um parto normal Vou tentar, hein Não sei se eu vou me esforçar muito não Quando que ele vai nascer Tá próximo E eu vou esperar um pouquinho pra mostrar ele Não vou mostrar ele assim logo que ele nascer, não Vou pegar uma água pra tomar Liguei mais uma luz aqui Vamos ver se vai ficar um pouquinho melhor Porque eu tenho a crise da luz perfeita A Rodrigues falou ânsia pra tudo Não sei se ela quis dizer de mim ou dela Mas sim, eu estou tendo bastante ânsia E aí ela também falou Preguiça que dá de acordar Meu Deus, você tem? Você tem? Eu tô de dois meses E sim, eu tenho muita preguiça Eu até comentei com a médica na segunda-feira Tá muito difícil porque eu tô com muito sono Muita indisposição Não chuta seu irmão, por favor A Manu falou assim Pesquisei, você já estava com o baby Sente falta das festas? Confesso que no começo eu sentia mais Hoje em dia eu não sinto tanto assim Eu já tô ocupada na minha mente com outras coisas Mas de vez em quando assim Quando eu pego no meu celular de madrugada Nos finais de semana E vejo todos os meus amigos nos rolê Me bate uma bad Mas eu sei que isso é o tempo Depois eu vou voltar a sair Não com toda a frequência Não do jeito que era Mas com o tempo eu vou voltar A Isabelle perguntou se eu tô passando muito mal E não Eu só tenho muito cansaço mesmo Mas eu não tô passando mal não A Agatha, que é a Emonizete Eu conheço ela Ela perguntou O que foi mais desafiador pra você se tornando mãe? Pra mim, eu acho que foi tipo assim Entender que a minha realidade mudou completamente Agora é outro propósito Agora são outras coisas que eu tô pensando Acho que foi isso, sabe? Porque eu tinha um estilo de vida E agora eu tô levando outro completamente diferente E quando o Davi nascer vai ser outro completamente diferente Deblui Tá tendo dificuldade pra dormir? E às vezes sim Tem dias que eu não durmo, gente Real, não durmo, não durmo Não tem posição que me faça conseguir dormir O Davi também mexe muito, muito, muito de noite Eu acho que ele sente que eu vou dormir E aí ele começa a se mexer PX Maria Falou Tá ansiosa pra chegada do baby? Não vejo a hora, como eu disse pra vocês Ao mesmo tempo que eu não vejo a hora Eu tô com muito medo Porque falta muito pouco A Gabi falou que tá me amando grávida Obrigado A Agatha também perguntou Algo que só a gestação te fez enxergar Ou fazer até agora Algo que só a gestação me fez enxergar Eu acho que olhar pra minha família com outros olhos Tipo assim, hoje eu olho pra minha mãe e eu vejo Eu me coloco muito na posição dela, assim, sabe? Acho que talvez seja isso Consegui enxergar coisas que antes Pelo fato de eu não ser mãe Eu não conseguia entender Senti muitas dores na barriga no primeiro trimestre Ou só agora no terceiro? A partir do segundo eu comecei a sentir bastante Mas no primeiro não No primeiro foi bem tranquilo, assim Eu sentia muita cólica Muita cólica, assim No comecinho era uma cólica insuportável Mas depois ficou super de boa A Kelly perguntou Está se sentindo menos indisposta da meta final? E sim Gente, eu tô, tipo assim, acabada Isso aqui que vocês estão vendo é só maquiagem mesmo Porque eu estou acabadíssima A Isa também perguntou se dá pra usar as roupas normalmente E não, eu tenho que dar uma adaptada Às vezes a roupa fica aberta Só tô conseguindo usar crópede assim Que tampa apenas os peitinhos mesmo A barriga fica de fora Porque o resto das blusas não está servindo A Isa também perguntou se Você sente algo fora do normal? Tipo queimação, azias, desejos? Só azia mesmo Queimação eu não sinto, graças a Deus É desejo, tipo hoje O pai do Davi me mandou uma foto comendo ovo frito E me deu uma vontade louca de comer ovo frito Aí eu fui e comi Mas nada demais, assim Coisas normais A Carol Lima perguntou Quem é o papai do meu bebê E, gente Fiquem em paz Um dia, quem sabe Talvez no vlog da cesárea Ele vai aparecer Não precisem ficar com essa Eu sinto que as pessoas querem muito saber Algumas por realmente gostar de me acompanhar Outras só pra fuxicar mesmo Mas no tempo certo Um dia ele vai aparecer aqui Eu gosto de centralizar tudo em mim Porque as redes sociais são minhas, entendeu? Como eu falei pra vocês Eu não pretendo mudar o meu conteúdo Meu conteúdo não vai ser voltado pra maternidade Eu pretendo continuar do jeito que eu tô Óbvio que agora vai mudar bem mais Mas vai continuar desse jeitinho, tá bom? Isso, meninas Foram poucas perguntas Comentem aqui embaixo Se vocês estão com alguma dúvida O que vocês querem saber Comentem também inspirações de vídeo Pra eu fazer pra vocês agora Como eu disse pra vocês O meu conteúdo não vai mudar Então não vai ser um canal Voltado pra maternidade Eu pretendo continuar com os meus conteúdos Só que adaptando do jeito que eu posso agora, né? Pelo fato de eu já estar de licença Quero aproveitar essas Esse tempinho que eu tenho Antes do Davi nascer Pra atualizar vocês um pouco mais Então comentem que tipo de vídeo Vocês querem aqui no canal Já dá o like Se inscreve no canal E aproveita pra me seguir nas outras redes Se você ainda não me segue Porque lá eu sou mais ativa Foi isso Beijos Até a próxima Vamos dormir? Tchau Tchau Tchau